Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro Morte Lenta, do Matthew Fitzsimons. Morte Lenta vai ter como tema principal o desaparecimento de uma garota chamada Susanne Lombard. Dez anos atrás, a Susanne sumiu. Ela desapareceu do mapa e o desaparecimento dela causou uma comoção nacional nos Estados Unidos. Só se falava disso e no que poderia ter acontecido com ela. E toda essa comoção tinha um motivo, porque a Susanne não era qualquer garota. Ela era filha de um dos senadores dos Estados Unidos. Isso quer dizer que foi movido terra e foi movido céu e foi movido tudo que era possível para tentar encontrar a Susanne. Só que eles não conseguiram encontrar nenhuma pista, nenhum vestígio. Era como se a Susanne simplesmente tivesse desaparecido no ar. Voltando para o presente, a gente vai conhecer o nosso protagonista do livro, que é o Gibson Vong. O Gibson tinha um relacionamento muito próximo com a Susanne, porque eles foram criados como se eles fossem irmãos. Os pais dos dois trabalhavam juntos na carreira política, no Senado. Então os dois cresceram juntos e passaram a infância, adolescência. E ele era muito próximo à Susanne. E o que aconteceu? Na época em que a Susanne desapareceu, o Gibson havia sido preso por causa de um crime que ele cometeu aos 16 anos de idade. Então o desaparecimento da Susanne é uma coisa que pesa muito na mente dele, porque na época ele não estava lá para saber, para ajudar. Ele não estava com a Susanne para saber o que poderia ter acontecido com ela, se ela estava estranha, se ela não estava. As coisas mudam e o Gibson, ele recebe uma chance de talvez descobrir o que aconteceu com a Susanne quando um homem do passado dele entra em contato com o Gibson, dizendo que recebeu uma pista sobre ela depois de tanto tempo. E o Gibson, quando ele era adolescente, ele era hacker. E um hacker muito bom. E agora esse homem quer a ajuda do Gibson para ir atrás dessa pista, para vasculhar essa rede de informações e tentar descobrir quem viu essa pista e se essa pessoa sabe quem pegou a Susanne, ou se ela sabe o que aconteceu ou se foi essa pessoa, na verdade, que sequestrou, ou que pegou, ou que convenceu a Susanne a ir embora. E aí você vai ter duas caçadas. Você vai ter o Gibson e esse grupo de pessoas que estão investigando essa nova pista para tentar encontrar a Susanne. E você também vai ter, paralelamente, um assassino de aluguel que você não sabe quem contratou, indo atrás do Gibson e desse grupo de pessoas. Então você vai ter duas caçadas acontecendo ao mesmo tempo. O livro, ele começa um pouco lento, porque ele é aquele tipo de livro que ele vai te contextualizar sobre cada personagem, o que cada um faz, de onde cada um veio e qual que é o relacionamento deles com a Susanne. Então, durante uma boa parte da história, você vai ter essas pessoas aparecendo, vai contando quem elas são. Então você tem que ter ali uma certa paciência nessa construção de personagens. Isso é uma coisa que eu gosto muito, porque eu acho que a construção do personagem, ela sempre é muito válida para você entrar no livro e entender as razões das pessoas fazerem o que elas fazem. Então é uma questão que eu gosto bastante. Algumas pessoas podem não curtir muito a questão da lentidão, mas para mim isso não é um problema. A minha dica é que, assim, aparecem vários personagens ali, eles vão entrando na história. Se você é do tipo que se confunde um pouco com nomes, é interessante que você talvez faça aquela colinha básica de início de história, escrevendo o nome de cada uma e qual que é o relacionamento deles com a Susanne ou com o Gibson. Uma coisa que eu gostei muito desse livro é que, ao longo da história, esses vários personagens vão aparecendo e a cada pouquinho você tem uma faceta nova deles. E aí você nunca consegue decidir muito bem quem é o vilão e quem que é o mocinho da história. Tirando o Gibson, né, que é o protagonista do livro, o resto, todo mundo que estava ao redor dele, eu nunca sabia se aquela pessoa estava realmente agindo em favor da Susanne ou contra ela. E isso é uma coisa muito interessante porque você fica, será que essa pessoa é culpada? Será que aquela ali é culpada? Não, eu acho que essa aqui não é mais. E aí você vai mudando de ideia. Ao longo do livro eu fui mudando de ideia em relação a alguns personagens, que para mim em alguns momentos eles pareciam vilões, mas ali a pouco eles mudavam e aí eles estavam do lado dos mocinhos e aí eu ficava meio confusa. E eu acho que isso é uma tática muito interessante do autor, de ficar jogando essas diferentes facetas dos personagens até o final, para que você se confunda um pouco com eles. E a atmosfera do livro, ela vai te conduzindo até o final com duas perguntas. Quem está envolvido no desaparecimento da Susanne e por quê? Então é isso pessoal, esse foi um pouquinho mais sobre Morph Lenta do Matthew Fitzsimons. Esse aqui, como eu falei, é um trailer policial que tem um fundo político, tem a questão da corrida presidencial dos Estados Unidos, o Senado, como é que funciona todos esses bastidores, as intrigas, as mentiras, como é que o dinheiro corre por trás desses bastidores. Então se você é um tipo de eleitor que gosta de tramas políticas, que tem um fundo de eleição, corrida presidencial, esse aqui é um livro que pode te agradar tanto no sentido policial, quanto nesse sentido de desenvolvimento do plot de corrida presidencial e intrigas políticas. E eu só queria fechar o vídeo com a minha interpretação do título do livro, porque eu fiquei pensando nisso, o que era uma morte lenta? E eu acho que a morte lenta, ela tem muito a ver com o fato de que quando uma pessoa some e você não sabe o que aconteceu com ela, ela passa por uma morte lenta. Ela nunca está morta realmente, porque você não sabe o que aconteceu, mas ela também vai morrendo aos poucos, né? Porque você não tem a resposta final sobre onde ela está, sobre o que aconteceu. Então a minha interpretação do título foi essa, que a Susanne Lombard, ela é uma menina que talvez ela esteja viva, talvez ela não esteja, você não sabe. Mas ao longo dos 10 anos em que ela passou sumida, ela foi passando por uma morte lenta. Então é isso, pessoal, esses foram os meus pensamentos, as minhas considerações sobre a morte lenta do Matthew Fitzsimons. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo com o livro para vocês conferirem o valor e tudo mais. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui embaixo. E é isso, beijão! E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí